Foi noticiado no começo dessa noite. Glorioso mira destaque do Colo Colo. Olá torcedor do Fogão! Neste vídeo, você ficará por dentro de todos os destaques do Alvinegro Carioca. Mas antes disso, deixe o like e vamos para o vídeo. Logo mais, às 19 horas, o Botafogo enfrenta o Vitória no Barradão, em busca de uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Para se classificar, o Botafogo precisa apenas de um empate simples. Além disso, o Glorioso defende uma longa invencibilidade contra o Vitória no Barradão. Desde a última vitória do Vitória em casa, em 2014, o Botafogo não perdeu mais lá, com três vitórias e dois empates em cinco jogos disputados, incluindo partidas da primeira e segunda divisão. Caso o Botafogo mantenha essa invencibilidade, garantirá a classificação para a próxima fase da competição. Na mira dos rivais, o destaque do Colo Colo pode entrar no radar do Botafogo. Com uma janela de transferência se aproximando, o Botafogo já está de ouro em possíveis reforços para a temporada. Apesar de Bastos ter se destacado nos últimos jogos, o sistema defensivo continua sendo uma prioridade. Um nome que pode interessar ao clube alvinegro é o zagueiro Saldívia, atualmente no Colo Colo do Chile. O jogador vem se destacando na Libertadores e despertando interesse de clubes brasileiros como Palmeiras e Flamengo. O Botafogo, precisando fortalecer sua defesa, pode entrar na disputa pela contratação do zagueiro. E aí, torcedores alvinegros, na sua opinião, Saldívia seria um reforço ideal para o sistema defensivo do Botafogo? Comentem aí embaixo a sua opinião. Esse é o canal Glorioso Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!